Música Eu sou o Neru galera E eu sou a Taya E hoje a gente vai fazer um desafio Que é o Desafio dos Emojis Então é o seguinte A gente vai escrever somente com emojis Aqui no Whatsapp E a outra pessoa vai tentar adivinhar E o tema é Filmes Então vamos lá Vamos lá amor, você começa Mandei Pena O que será que é isso aqui? Mas teve uma arma Star Wars? Acertou Yes Já estava fácil Você coloca essa mãozinha assim E essa Star Trek Olha essa pose Olha essa pose Pronto Esse aí Capfit Capfit Ai que lindo Ai que lindo Ai que lindo Ai que lindo E ai Você andou aqui e lá Agora pensa Para 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 Vai Vai E você E você aí Vai Vai Mais ou menos Gorguda Ficou Ficou mais ou menos Ficou melhor assim Ficou melhor assim Essa é Essa é muito fácil Se você não acertar Não dá merda Não dá merda Não dá merda Não dá merda O pai da merda O pai da merda Acertou Sou foda Sou foda Ai minha bispo Obrigado Eita Isso aqui É É Calma Sei 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 Não sei não Você desiste? Você o que? Você desiste? Desiste Homem bicentenário Não Karate Kid? Não Dragon Ball? Não E aí Já sabe? A viagem de Shihiro A viagem de Shihiro Droga Ela acertou Porra É a viagem de Shihiro O cara O dragão Vou te mandar uma face Aqui É fácil É assim Você não tá se divertindo? Não É Não é fácil essa? É sim Não é mesmo Ah Quando eu der a resposta Você vai ficar puta merda Aposto que a pessoa que tá assistindo Já sabe o que é Será? Tem certeza que já sabe Se não souber Eu sou burro Ou então Eu sou muito burro Porque esse filme é clássico A viagem existe Não sei Todo mundo em pânico Não pode ser Falando que era fácil Não pode ser Vai Mas é fácil Pelo amor de Deus Um velho Um dois E uma aliança Você gosta de velho, hein? Você gosta de velho, hein? É o Senhor Dois Anéis É o Senhor Dois Anéis É A gente devia ter colocado mais válido Coloca o Carlos Roberto aí Vai, faz a última aí A minha é fácil Ai, eu sei o que é que é isso aqui, velho Ai, cara Até que lembra o nome agora Nossa Segurança do zoológico? Hã? Tá misturando o zoológico? Hã? Tá misturando o filme aí Não tem nem burro Beleza Ai que eu estou assustando Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Se gostou Como que é, amor? Dá um like nessa porra É isso aí Se inscreve no canal Pra não...